Ter Amigos Ter Amigos é tão bom Ter Amigos melhor não pode haver Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Quero ter muitos amigos E andar sempre a sorrir Se tu queres ser meu amigo Tu não precisas nunca de pedir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Ter Amigos é tão bom É tão bom Eles são tudo para mim Para mim A amizade é tão bela A amizade é um mundo sem fim Com eles posso brincar E segredos posso ter Ter Amigos é tão bom Ter Amigos melhor não pode haver Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Quero ter muitos amigos E andar sempre a sorrir Se tu queres ser meu amigo Tu não precisas Tu podes chorar Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Tu podes cantar Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Ter Amigos é tão bom É tão bom Eles são tudo para mim Para mim A amizade é tão bela Com eles posso brincar E segredos posso brincar E segredos posso ter Ter Amigos é tão bom Ter Amigos melhor não pode haver Tu podes cantar Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai sentir Tu podes chorar Tu podes sorrir Tu podes cantar Que o amigo vai ouvir Que o amigo vai ouvir Quero ter muitos amigos Que o amigo vai ouvir Tu podes cantar